E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série Survival. Hoje estamos aqui pra tá fazendo episódio... Eita! Calma lá, amiguito! Eu não quero confusão com vocês, calma, manito. Morreu um, eu nem queria não, mas já que morreu, matei, matei. Bom, como eu estava falando, estamos aqui pro episódio 22, eu acho que é isso mesmo. E no episódio anterior, a gente matou o Ender Dragon, se você não viu, o link vai tá aqui no card. Eu recomendo que você veja, senão esse vídeo não vai fazer sentido pra você. E é o seguinte, no episódio de hoje, a gente vai tá indo explorar aquela dimensão... Ui, meu Deus, eu acabei de olhar pra mais um Enderman, morra! Tá, de qualquer maneira, eu não tô muito feio de mexer com ele, não. É o seguinte, no episódio de hoje, a gente vai tá explorando aquela dimensão lá que tem a Elytra, que eu não me lembro agora muito bem, é Ender City, né? Eu acho que é assim o nome. E eu podia jogar Ender Pearl direto lá, podia, podia, mas eu não confio nisso, velho. Infelizmente, eu não tenho confiança nas minhas habilidades de arremesso de Ender Pearl. Então, vamos fazer uma ponte mesmo, muito tranquilo, muito sagaz. E galera, eu já queria tá pedindo o like de vocês nesse episódio, realmente eu tô muito contente de ter matado o Ender Dragon. Demorou um pouquinho, mas quem confiou, confiou e nós matamos o Ender Dragon. Então, deixa o like nesse vídeo aqui que eu vou ficar muito feliz por vocês. E por mim também, porque eu acho que isso nem fez sentido, mas vamos lá. Deixa eu jogar aqui direitinho, bum. Ok, a gente foi teleportado aqui pra cidade, já tem uns Endermans malucos querendo matar a gente. Eles tão muito doidos realmente atrás de mim. Tá bom, vou jogar Ender Pearl só pra me escapar desses caras aqui, porque eu não tô muito afim de confusão com eles, não. Vamos ver se a gente encontra a cidade, né galera? Já tem uns Endermitesinho louco atrás de mim. Deixa eu comer direitinho. Eu quero só encontrar a cidade. Ah, já tá ali, ó. Já deu pra ver pelo restinho de renderização lá a cidade. Uh, nossa. Dá pra ver se olhar assim, mas não dá pra ver se olhar assim. Esse jogo é muito de maluco. O Enderman doidinho pra me olhar pra ele, mas eu não vou olhar, que eu não sou bobo. Eu quero entrar no castelo aqui. Opa, 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 opa. Como é que mata esse bicho aqui? Como é que mata esse bicho? Mata esse bicho aqui. Uh, tá bom. A gente já dropou duas cascas de Shuker. E é muito bom. Eu acho que muito provavelmente eu vou destruir todo o Enderman, porque o Enderman não vai destruir toda a cidade do fim. Porque eu vou querer esses blocos tudo aqui, velho. Não tem um bloco aqui que eu não quero. Olha que bloco lindo, velho. Eu vou roubar esses blocos tudo pra mim. Ai, ai. Põe esse bicho aqui. Sai, sai. O bicho querendo me pegar, velho. A gente já tem três cascas. A gente precisa de muito mais pra isso, né? Ok, tem que passar um parkour agora pra chegar lá no topo. Eu adoro... Ai. Eu adoro... Eu adoraria que lá em cima já tivesse a Elytra. Porque a gente tem basicamente um mob trap que vai nos dar foguete infinito. Então ter uma Elytra seria muito interessante, eu diria. E eu não sei o que é isso. Eu vou pegar. Ok. Aste de alguma coisa. De extremidade. Calma aí. Tem mais bicho pra... Nossa, tem mais bicho pra cá. Morre, 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 morre. Ok. A gente já tem... Nossa, tem mais bicho. Tinha mais bicho que eu não tinha visto, velho. Ok. Temos quatro agora, né? Era pra ter mais, né? Eu matei mais um bicho. Tem vários bichos. Eu vou explorar. Eu vou explorar. Eu vou explorar esse lado aqui logo, primeiramente. Eu espero só não morrer. Tem um baú do fim já ali pra gente. Que coisa maravilhosa. Que lugar maravilhoso que é este fim. GG, eu não sei... Eu nunca vou aprender a usar esse negócio, velho. Morre, 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 morre. Nossa, ele me deu efeito lá de flutuação. Só que eu tô aqui dentro, então não tem problema nenhum. Só toma. Vocês fizeram agora eu flutuar. Parabéns pra vocês. Que hora que acaba o efeito mesmo? Cinco segundos. Levitação. Interessante. Ok. Tem um baú do fim. Eu vou pegar pra mim. Vamos pegar o baúzinho do fim. Ah, não pega baú do fim? Não se pega? É com silk touch que eu pego o baú do fim? Eu vou andar com silk touch. Só pra casa seja com silk touch que a gente conseguir pegar. Baú com ferro eu não vou querer, não. Acho que eu vou tentar subir mais. Vamos subir mais. Enquanto ele deixar a gente subir, a gente sobe. Ai, ai. Nossa, mano, eu sou péssimo com parkour. Acho que vocês já devem saber disso. E aí a Mojang vem e faz o fim ser basicamente um parkour. Eita, meu Deus do céu. Nossa, obrigado então por botar eu pra flutuar seus gênios. Agora eu vou matar quem? Quem que dá pra matar primeiro aqui? Deixa eu olhar aqui. Uh, inquebrável 3. Hum, nossa. Tem uns encantamentos. Silk touch e eficiência. Mano, pelo amor de Deus. Olha a picareta que os caras me dão. Eu vou pegar tudo, na verdade, aqui que eles me deram. Uma calça com reparação. Uma bota com espinhos. A minha bota tá quase quebrando. Nossa, mano, olha os itens que eles me deram, cara. Isso é insano. Aqui em cima tem o quê? Nada. Aqui é o topo já do lugar. Dá pra me matar eles? Calma aí, eu tenho que pensar. Eu posso matar eles com o meu tridente, né? Que é só um tapa e eu não tava usando. Nossa, não é um tapa só não, mano. Às vezes é dois. Nossa, isso ali tá muito mais tapa pra matar. Vai, morreu. Tem mais aqui? Eu acho que não, né? Vamos descer. Vamos descer que eu quero essas casquinhas aqui de chukes. Mano, eu tô vendo. Mano, tem algum em algum... Ah, é ali, velho. Ele tava camuflado, mano. Que loucura. E eu sinto que tem mais por aqui, velho. Dá pra ouvir. A questão é aonde que tem. Tá, eu não sei. Vamos descer lá embaixo. Depois a gente vai explorar tudo isso aqui, galera. A gente já tem sete. Dá pra fazer a caixa de chukes com quantas? Deve ser tipo igual um baú mesmo que faz, né? Só que a gente não tem madeira pra fazer. A gente já explorou tudo isso daqui. Então vamos descer aqui direitinho. Aqui agora eu acho que os bichos ficam na lateral do prédio, galera. Ah, é lá. Lá nos cantinhos tem os chukerzinhos. Mas por enquanto eu não vou querer mexer com eles, não. A gente tem arco também, mano. O arco com certeza é só com uma. O problema é que eu acho que o arco não sei se vai dropar. Nossa, feirou. Calma. Vamos ver. O arco eu acho que como ele tem chama, ele não dropa o chukerzinho. É, não dropa mesmo. Então não vamos usar arco, não. Nada de arco aqui. Só matar com isso aqui mesmo que isso aqui é melhor. Ok. Tamo com nove caixas de chukerzinhos já. Agora procurar onde que tem. Lá em cima vai ter, obviamente. Aqui tem. Vamos matar eles aqui debaixo mesmo com o nosso bagulho de lealdade, nosso tridentinho. Nossa, não dá pra devolver o negócio. Eu não quero devolver, eu quero atirar nele. Obrigado. Ah, mano, vamos bater. Ai, eu queria ficar aí. Genial, Alex. Toma. Ai. Mano, esses bichos são inteligentes, velho. Não tanto agora eu percebi isso agora. Peraí, esse efeito passar. Tá aqui embaixo ainda. Safado. Peguei. Nossa, eu caí tudo em compensação. Ele fala... Que bicho do barulho feio. A gente pegou todos? A gente que já tinha nove. Eles não droparam esse par. Se eu tivesse com pilhagem já ia ser uma boa, hein? Ah, dropou sim aqui embaixo. Vamos fazer barra pra cu. Que eles gostam de botar a gente pra fazer para cu aqui nesse fim. Ai, para cu. Ai. Caí foi tudo de novo. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos pegar esse chuker aqui. Bate nele. Eita, que ele me deu já levitação. Morra. Morreu direitinho. Tem mais? Nossa, tem. Acho que não caiu nada lá embaixo, não. Tem um topo pra gente ir. Vamos pro topo lá. O topo é onde tem os baús, né? Com o item roubado. Então, vamos pra lá. Ai, meu Deus do céu. Eu sou péssimo nisso, gente. Acabei de perceber mesmo. Aqui. Não tem nada, não. Vamos subir mais, então. Tem que subir muito. Ó, já tem um chuker lá. Eu vou tentar matar ele daqui de baixo mesmo. Nossa, não dá. Dropa a caixinha pra mim. Não droparam a caixinha, não. Eu vou ter só um chuker, velho. Eu não tô nem acredita nisso. Eu vou pegar a bandeira dele só de... Nossa, a bandeira caiu lá embaixo. Muito bom. Só assim do ladinho, cara. Eles mesmo se matam, tá ligado? Vamos fazer aqui assim. Boa. Tamo bem. Velho, será que é lá naquele topo lá que vai ter... O que que tem Enderman aqui? Tá, eu acho que ali em cima pode ser aonde vai ter a boa e velha Elytra. E aí eu já ia ficar muito feliz se tivesse a Elytra lá mesmo. Pra ser bem sincero. Porque como a gente já tem o village de reparação, a gente só vai ter o trabalho de matar esse cara ali que tá me ameaçando. Vamos matar ele aqui. A gente já explorou alguns lugares interessantes, mas até agora nada dá. Morra. Tá difícil de matar esse cara aqui, mano. Tá, vamos matar ele aqui na mão mesmo. Nossa, ele me deu levitação. Ainda bem que eu tô aqui no canto da parede, porque daqui eu já não morro. Ó, tem um baú lá. Por favor, tenha a nossa maravilhosa... Nossa, aqui é o Castelão Brabo. Aqui com certeza deve ter. Nossa, tá vendo lá o cara atirando coisa em mim? Para de querer me fazer flutuar, cara. Nem te fiz nada. Ah, que a Elytra. Que coisa maravilhosa. E vamos ver aqui um peitoral com proteção contra explosões. Deixa eu jogar os lixos aqui logo. Que é da pena. Eu vou pegar todos os itens que foram bons, tá ligado? Vou deixar o vidro por aqui por enquanto. Ó, fortuna e eficiência. Inquebrável e reparação. Mano, eu vou pegar tudo que eles quiserem me dar, na real. E vamos pegar a Elytrinha. Nossa, pensei que ela tinha sumido. Eu já ia chorar, mano. Eu ia chorar com todo o esforço. Toda a dor que a gente passou para a gente perder a nossa primeira Elytra. Eu choraria. Finalmente equipar a nossa primeira Elytra. Mano, que insano. Eu vou explorar bem pouquinho agora, que tem outra picareta com eficiência. Eu vou jogar fora. Vamos save. Chegamos aqui. Outra Elytra. Porém, um Shulker. Ui, nossa. Ainda bem que a gente matou ele muito rápido, galera. Vamos jogar fora. O que que a gente vai jogar fora isso aqui? Vamos jogar fora aqui esse bloco. Aqui tem uma... Uh, caminhada gigante. Nossa, isso aqui vai ser a nossa bota infinitamente. Proteção 3. Eu vou jogar fora. Ah, o que que eu vou jogar fora? Bloco, mano. Como eu falei, bloco vai embora. E vamos pegar mais uma Elytrita. Joga vidro fora. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra casa? Só para eu voltar. Vamos voltar lá em casa. Ok, gente. Chegamos aqui em casa. Uma coisa que eu reparei é que a gente tá com muito XP, mano. Tá maluco? 69 de XP é uma maravilha. Uma maravilha. Agora é o seguinte. O que 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 nós vamos fazer? Shooker Box, meus amigos. Eu quero Shooker Box pra mim. Como que faz? A gente precisa de um baú. Pô. Rapidinho. Faço um baú aqui. Não tem caô. Deixa eu guardar aqui alguns itens. Eu vou guardar. Eu vou fazer um baú só pra armadura, galera. Acho que eu vou até botar aqui nesse daqui. Depois nós vamos fazer uma junção nessas armaduras aqui de uma forma que vai ficar bem interessante, eu diria. E aqui vai ser os que vão ficar essas ferramentas de ferro. E essas daqui também. Tamo tranquilo agora. Aqui tem madeira. Nossa, tem muita madeira na verdade. Eu tava falando que a gente não tinha, mas a gente tem sim. Vamos pegar bastante madeira e fazer bastante baú, que eu quero gastar tudo isso aqui de Shooker, mano. Aqui, deu exatamente 11 Shooker Box, meus amigos. Agora, nossa. Agora nós estamos ostentando. Deixa eu ver aqui. Nossa, bolinho. Não, na moral, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Vou até guardar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma Shooker Box com várias Shooker Box dentro. Não tem como fazer Shooker Box com Shooker... Ah, não tem como. Eu já ia chitar o Minecraft. Tá bom. Vamos colocar as Shooker Box aqui. E a gente vai fazer o seguinte, meninos. Ah, eu tô ligado se vocês estavam esperando por isso. Ah, moleque. Agora nós estamos voantes demais. Vamos aqui na nossa Mob Trap. Ui, ui. Nossa, eu quase caí dentro da Mob Trap. Chegamos aqui no Derzettito. Vamos ver se a gente consegue já comprar direitinho o nosso livro. Nossa, eu quero aprender a voar direitinho, velho. Todo mundo consegue. Nossa, tá aprendendo, mano. De pouquinho em pouquinho nós vamos aprender a voar, galera. Confia em mim. Confia em mim. Eu quero comprar livro, amigo. Tá afim de me vender? Me vende aqui um livrinho. Tá mais caro? Você tá doido, meu amigo. Livrinho de reparação. Eu não trouxe minha bigorna comigo, mas não tem problema, não. Ok, gente. Agora que a gente já tá em casa, acho que a gente já pode. Inclusive, eu vou colocar na nova. E vou colocar Reparation. Vou até mudar o nome. Elaitrita. Reparação, meus amigos. Agora tamo ostentação. Mas, galera, o seguinte vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de estar deixando o like. É muito importante pra mim mesmo. Esse vídeo aqui, eu gravei já emendado no vídeo de Matando o Dragão. Então, me perdoem se eu estiver meio cansado, mano. Cansou matar o dragão. Então, deixa o like aí. Muito obrigado por assistir. A palavra-chave de hoje vai ser Elaitrita. Pode comentar aí que você vai estar participando do livrinho nos próximos vídeos, ok? Então, é isso aí. Muito obrigado por me assistir. Valeu. Falou. Até mais. E fui. Uhul. Tchau, 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 tchau.